Olá, insas e valentinas! Como estamos? Hoje estamos de figurino novo, cenário novo. O figurino não é permanente, o cenário, espero que sim. Não quero estar mudando de novo, meu Deus. Só quero fixar no local. Mas esse não é o assunto desse vídeo. Hoje a gente vai assistir e fofocar sobre o vídeo da Kendall. Os segredos de beleza que ela fez pra vlog. Segredos de beleza que ela fez pra Vogue. Será que vai ter um bisturinho envolvido? Porque assim, é o único segredo de beleza que eu sei que a Kendall se submeteu. Porque produto não faz isso que fez na cara dela. Então bora assistir esse vídeo, né? Aliás, eu sou Breno Moreiru. O seu sommelier de tretas gringas de tutupão. Que sou arroba Breno Moreiru no Instagram e no Twitter. Me segue lá. E... Pondéplay DJ. Eu vou ter que aguentar 17 minutos direto com a Kendall? O guia para... Face masks DIY. Fazendo máscaras ela mesma. E maquiagem bronzeada. Ah... Hey guys, o que? Só sei que tá empolgada. Ninguém tá. Não só a rotina mudou, né querida? A sua cara e as plásticas comeram solta. Mas vamos. Eu vou colocar no mais rápido aqui. Eu ouvi falar que assim, a gente fica passando trem de comer na cara. A nutrição acontece de dentro pra fora. E não de fora pra dentro. Mas não sou dermatologista, né? Só sou pitaqueiro. Máscara de colágeno. A pele que é abito. Aquele filme, né? Aí eu acho chique quem usa esse rolinho. Eu ia comprar. Mas aí eu fiquei com preguiça. Que tem que ficar fazendo toda hora, né? Tipo, a cada creme que passa assim, que passar o rolinho. Se você souber usar melhor, me fala. Até porque você não faz mais que 30 desfiles, né? Ela tá falando que quando tem os desfiles lá, ela fica assim... A pele dela fica muito prejudicada. Imagina se você, Kendall, fizesse mais desfiles ainda, né? Mas você não é como aquelas garotas. Se você não tá entendendo de onde tá vindo esse argumento, assiste lá o vídeo expondo os podres de Kendall Jenner, que tá aqui nos cards. Faz favor. Eu não aguento. Essas americanas, tipo assim, elas não terminam as frases, não. A Ken tá falando assim, ah, ah, you know, you know. A Madison Beer é a mesma coisa. Tá faltando o quê? Repertório? Gente, esse olho é muito estranho. Ó. A máscara. Outra máscara. Aí agora ela tá lavando. Tá bom. É mesmo? Cadê as espinhas dela? Sumiram, né? Será que foi no bisturi? Diz que ela usou filtro. Deixa eu ver aqui. É. Nem minha câmera, que é véia, tem uma imagem tão borrocada assim, né? Mas eu não sou nenhum expert em imagens. No reality, ela já usa esse filtro sempre. Mas você já tá passando protetor solar? Com protetor solar? Não entendi. Nossa, eu coloquei essa faixa aqui pra segurar o kimono. Tá apertando minha barriga. Essa boca, essa boca também tá preenchida. Olha. Ela reduziu o consumo de laticínios. Parabéns. Pelo menos uma coisa tem que prestar, né? Isso é a irmã da Kylie. Mas, gente, agora é sério aqui. Depois que eu parei de ingerir laticínios também, minha pele melhorou bastante. O corpo inteiro, né? Olha. O jabá da irmã. Parabéns. Eu sou doido pra usar essas máscaras de lábio. Se você já tiver usado, me conta. Eu tenho curiosidade. Trata nossos beiços, né? Muito usado. Aí depois você passa o creme? Não entendi. Eu achei que o protetor solar era por último. Dermatologistas. Me ajudem. Base. Ah, tá. É um tutorial de... Entendi. Skincare e maquiagem. Tava faltando assunto, né, amiga? Nossa, mas falta um carisma, né? Pelo amor de Deus. Gente, eu não tenho paciência. Se não fosse pro canal, eu não ia tá gravando isso aqui. De verdade. Eu tenho medo de pessoas que tem o olho branco demais. Eu acho que o povo pinga colírio, né? Ah! Até porque, senhora Kendall? A senhora... A senhora pita um cigarrinho do diabo, né? Nada contra não. Mas é porque, assim, é por isso que o olho dela tá tão branco. Deve pingar colírio até mandar parar. Não sou contra nada desse estranho, não, tá, gente? Ai, a Kylie demora muito mais tempo pra fazer maquiagem do que eu. Não fale de nossa pobre menina rica cristal bem-su do Kylie Jenner. Gente, eu não entendo nada de maquiagem. Bronzer é o quê? Bronzer pra mim é... Quando você toma sol, para o efeito de sol. Tipo, bronzeador. Ai, ai, né? Eu não sei como que essas branquelas têm a cara de pau de falar que é bronzeada. Nossa, mas passou um Photoshop aí. Não, gente. Tem filtro nessa imagem mesmo. A cara dela tá com muito blur. O que eu acho doido da maquiagem é que, assim, passa o pincel e, tipo, uma mudança acontece. Tô sentindo que eu tenho cabelo com essa toalha na cabeça. Nem tô prestando atenção na cara da Kendall. O vídeo eu tô vendo aqui o dela, mas, enfim. Ai, que bonitinho o pincel de nariz! Eu quero. Nem uso maquiagem, mas eu achei muito fofinho. Muito legal o pincel. Não quem tá usando. A minha perna já tá batendo, que eu tô... Ai, eu acho tão legal a maquiagem bastão. Hum. Eu passei um pouco de maquiagem, meninas. Eu passei pó pra tirar um brilho. E, mesmo assim, eu não paro de brilhar. Mas, né, Kendall? E você não brilha. E também um lip tint aqui. Se tiver errado, não comenta, tá? Eu tô aprendendo. Eu não prejudico o meu processo. A Kendall tem uma mão bonita, né? Não faz nada. Ai, meu Deus. Ela tá falando assim... Ai, eu passei por cada transformação doidinha. Minha filha tem umas... Realmente, umas transformações doidinhas. Porque se você já não brilhava, colocaram você pálida. Sem nada. Nem nada. Realmente. Doidinha. Olha aí os exemplos. Tem esse, 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 esse. Como que tem coragem? Como que alguém vai querer comprar uma roupa? Quando é o quê? A noiva cadáver usando a roupa? Deus me livre. O pô serve pra quê? É pra tirar o brilho, não é? Mac. Ó, é Mac. Mac. Pode falar Mac também, mas é Mac. Segundo a Kendall, né? Não que ela serva de referencial pra muita coisa. Mas, pelo menos, ela é uma nativa, né? Se você que tem dúvida... Eu não tô te corrigindo, não. Só tô esclarecendo caso surja uma dúvida sobre a pronúncia. Nossa, mas tá muito bluzada essa imagem. É porque eu tô, assim, chocado. Mas, né? Fazendo o negócio e falando... Não, eu não. Nada de novo, né? Sobe o sol. Eu acho essa marca chique. Estelauder. 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 Eu não sei, né? Não falo francês. Estelauder. Nossa, a Mama Cris inspirou todas as filhas a fazer maquiagem, né? Todas as filhas falam... Ah, eu assisti a minha mãe fazer maquiagem. Mama Cris ficava quantas horas fazendo maquiagem? Devia ter uma plateia? Devia ter... Ela fazia maquiagem no palco, na casa dela, né? Pelo amor de Deus. Olha, Mama Cris dando um... Mais um indício de ter um blur nesse trem. Ela falando aqui que a Mama Cris usava esses espelhos com lupa, sabe? Esse espelho que aumenta a imagem. E falando pra se livrar desse espelho. Porque uma vez que você olha as coisas nesse espelho, você fica obsessivo. Obsessive. E aí começa a olhar os trem. Realmente, né? A Mama Cris é a rainha do blur. Porque eu nunca vi uma cara mais bluzada do que a dela. Olha o Jabá comendo solto aqui, ó. Agora ela vai usar o blush em pó da Stormi. Será que elas tenham uma pauta? Deve ter, né? Porque assim... Gente, eu faço os trencalados. Vocês fazem os trencalados também? Me responde aí, Enzy e Valentina. Porque eu não entendo. É uma coisa que... É, deve ter uma pauta ali, né? É possível. Ela nem tá olhando pra câmera, né? Ela deve tá olhando pro visor da câmera. Eu também... Eu não sei se é porque eu tenho muita sobrancelha. Mas eu não sei, tipo... Eu fico receoso com esse trem de sobrancelha. Às vezes eu acho que um trem de maquiagem não faz efeito. Tipo esse negócio aqui que ela passou no olho. Mas se souber, me fala. Agora, uma coisa que faz efeito de verdade, sabe o que que é? É você apertar o botão do like e se inscrever nesse canal. Faz favor. Pra gente chegar a 100 mil inscritos até o final de 2020. Pra ter uma coisa boa, né? Nesse ano. Pra gente glorificar. Graças a Deus. Irmãos Enzuzi e Valentinas. Pó no olho? Por quê? Aqui tá laranja. Aqui tá pêssego. Aqui tá rosa. Qual que é o intuito? Eu acho muito esquisito essa testa. Porque aí, ó. Tipo, tá uma marca aqui. Laranja. Aí uma marca normal. Porque, amiga, você é branca, né? Não acho que você é bronzeada, não. Leite azedo. Volta pra trás que eu não quero ver você de perto, não. Gente, tem um filtro mesmo. Não é possível. Nossa, pra quem não manja muito de maquiagem, você tá que passa produto, né minha filha? Ai, eu tenho medo desse trem. Ó, o espelho da Kylie. Outro jabá. Ah, gastura. Tem gastura de tudo que vai no corpo que é de metal. Olha, eu duvido de tudo. Eu duvido que ela tá falando assim. Ai, my lashes are so long. Amiga, eu duvido que seus cílios são de verdade. Diz ela que é natural. Vou te dar esse voto de confiança. Nossa, eu acho chique esse negócio. Máscara. Que aumenta mesmo, né? Dá um uou! E deu. Que cotonete grande, né? É, o segredo da sua boca aumentar foi o batom, né? Não foi... Nenhuma piada, nenhum caso interessante. Quinze minutos de vídeo e eu tô aqui. Também, né? O que esperar? O nome dela não é cristal sem sal à toa. Porque assim, eu vi o da Doja, eu ri. Todos que eu vi até hoje, eu ri. O da Kiddle, eu só critiquei. Que estranho. Jorge Amani. O espelho da Kylie de novo. Gente, de perto, quando você passa o lip liner além da boca, não fica muito esquisito, não. Eu sempre tivesse a curiosidade. Porque, né? Tem umas coisas que funcionam no Instagram. Mas na vida real... Uma delas é o que? Preenchimento labial. Toda vez que eu vejo uma pessoa com preenchimento labial na rua... E parece que preenchimento labial, ele só funciona... Funciona. Tipo, ele só fica esteticamente agradável quando a pessoa tá com alguma coisa na boca. Porque quando a pessoa tá sem nada... Se você tem, me conta aí. Às vezes eu tô doido, né? Olha! É a Shimbika! Shimbika Kaka! Meu Deus! Nossa, é só propaganda. Tá, ela usa o lápis labial, deve ser... Lápis labial? Como batom e depois ela passa o blush. Gente, mas tá me incomodando. Que aqui tá uma faixa... É o Karate Kid com essa faixa laranja na cabeça. E aqui tá tipo... VUM! Rosa. E aqui, ó... Tem uma faixa branca mesmo. Não entendi. Nossa, que cor bonita. É uma cor tipo cereja. Não fica incomodando quando o povo passa glitter... Você passa glitter na boca, não incomoda não, Enzo ou Valentina. Desse é um trem grudano. Mais bronzeador. Gente, mas tá muito estranho. Ela vai sair assim mesmo? Ela tá gravando no celular. Que eu vi no espelho. Tá bom não, amiga? Ai, graças a Deus, acabou. Mas... Gente, não. Não, não, não. Não, não, não! Tá muito estranho. Se essa é a moda da maquiagem, ainda bem que eu não sigo. Porque... Não é porque a Kendall fez, não. Mas é porque eu tô aqui, ó. Eu tô prestando atenção. Olha aqui. Laranja. Pele. A dela, né? Que existem vários tons de pele. E aí um... Rosa. Uma boca. Não. Parece que ela tá com a testa queimada. E ela fez de propósito. E tipo assim... Ela não tá bronzeada. Ela tá com a testa queimada. Não... Não entendi. Se esse é o conceito... Prefiro ficar natural mesmo. Agora, eu quero saber o que você achou desse vídeo. Esse tutorial da Kendall Procede, eu como não entendo de maquiagem, eu vou deixar pra você julgar. Muito obrigado pela sua companhia, porque sem você, eu não ia conseguir chegar até o final desse vídeo. Paciência com o Kendall. Aqui você não encontra. Tô aqui gravando pra te entreter. Enfim, a hipocrisia, né? Um beijo. Te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.